E é por isso que eu te peço, do fundo do meu coração, viva, viva por mim, viva pelos meus irmãos, pelo bem, viva por você. Esse vídeo é de janeiro de 2024, mas na verdade o Vitor Ramos morreu em março de 2023 com 25 anos. A Gisele é a tia dele. Depois que o sobrinho morreu, ela ficou preocupada com a depressão da irmã, a mãe do Vitor. Quando a Gisele descobriu que dava para recriar famosos mortos com a ajuda da inteligência artificial, como a Elis Regina na TV e a Marília Mendonça no TikTok, ela entrou em contato com o criador de vídeos no Instagram para perguntar, posso fazer o mesmo com o meu sobrinho? Eu expliquei para ele a situação, falei, olha Bruno, eu te acompanho há um tempo nas redes sociais e tal. Perdi a sobrinha recentemente e eu gostaria que você fizesse um vídeo com a imagem dele para mandar uma mensagem para a minha irmã, para a mãe dele, uma mensagem de esperança, para ajudar ela nesse processo de luto, nesse momento. Eu acho que essa mensagem serviria para todo mundo. Fiquei num quadro muito depressivo, não consegui trabalhar, não consegui limpar a casa, não consegui fazer mais nada, nem cuidar dos irmãos dele, queria encontrar ele em algum lugar. Aí ela pediu que a gente construísse um vídeo com a mensagem de conforto dessa pessoa, esse rapaz, para a sua mãe. A mensagem depois foi revisada pela psicóloga, a gente fez algumas alterações, e aí depois a gente produziu esse vídeo, mandou para a mãe, ela ficou muito emocionada e agradeceu bastante. Foi uma mensagem de conforto e deve ser uma tendência mundial esse tipo de mensagem pós-morte. Eu chamei ela em casa, levei ela no quarto do meu filho, que tem um computador lá, coloquei ela sentada, falei, senta aí, tem uma mensagem para você. Aí dei o fone de ouvido para ela, ela sentou e começou a assistir sem acreditar, né? Esse vídeo que me fortaleceu a continuar, quero respeitar muito, sei lá, tipo assim, se alguém não aceitar, receber e achar que é meio pesado, mas para mim foi muito bom. Eu acredito que esse vídeo chegou numa hora certa, né? Chegou no momento em que ela precisava. A família do Vitor pensou nisso depois que ele morreu. Mas nos Estados Unidos, um casal se antecipou. Jason e Melissa Gowen tinham três filhos e problemas sérios de saúde. Ela teve um derrame e ele é um tumor no estômago. Jason encontrou um site chamado You Only Virtual, que em português é você, só que virtual. Ali ele subiu o que pediram, textos de mensagens, vídeos, áudios, tudo para colocar no algoritmo. E assim foram criadas as versões virtuais do casal, chamadas de ver-sonas. E os filhos deles podem conversar com essas ver-sonas do Jason e da Melissa em um chat. Só que o Jason faz parte de uma geração que tem uma relação com o mundo virtual diferente da do seu filho. O Jayce já nasceu em um mundo conectado. O que faz a gente se perguntar, será que as crianças como ele sabem diferenciar o real do virtual? Criar esses chatbots pode trazer informações. impactos psicológicos positivos, mas também desastrosos. Pode ser de extrema utilidade para certas circunstâncias em que, por exemplo, falta algo para que a pessoa possa entrar e caminhar no seu processo de luto. A perda, a ausência de um corpo, a ausência de uma carta de despedida. Às vezes isso funciona, né? Portanto, uma pedra de toque para levar o luto à frente. Mas a gente também consegue perceber que essa técnica pode sugerir substituições, né? Substituições que façam com que aquele que se foi pareça que ele não se foi. Negue, portanto, a perda, negue, portanto, a irreversibilidade da morte, negue, portanto, algo que vai, assim, estender, se não infinitizar aquele luto, né? Além dos efeitos psicológicos que a inteligência artificial pode ter em quem fica, ainda existe uma discussão jurídica. Até onde a imagem das pessoas que já morreram pode ser explorada. Nos Estados Unidos, os advogados recomendam o registro em testamento caso a pessoa não queira ser recriada em inteligência artificial. Deram até um apelido para essa cláusula, do Not Bought Me, que é não me faça de robô. O ator Rob Williams é um pioneiro nessa restrição. Antes de morrer, em 2014, ele deixou em testamento a proibição de uso de imagem dele em hologramas ou outras criações póstumas. No Brasil, a situação é mais indefinida. A empresária Camila Leães criou o site Quando Eu Parti para organizar os últimos desejos que não sejam sobre bens materiais. É um tipo de herança que a gente fala que há 10 anos, de fato, ela nem existia. Não é que agora eu quero... Ela não existia há 10 anos, né? Quando a gente fala sobre o legado digital, parece que acende uma luz. Puxa, eu preciso muito disso. E isso é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. E é uma das áreas mais preenchidas do nosso produto. O mercado brasileiro ainda tem muito a crescer. O artista visual Hidrelei Dião, por exemplo, se diverte com as possibilidades da inteligência artificial já há algum tempo. Mais recentemente, ele publicou um vídeo da autora Glória Pérez abraçando a filha dela, Daniela Pérez, que morreu em 1992. Esses vídeos criados por IA não estão disponíveis como itens para vendas de funerais e velórios. Mas tudo indica que isso seja só uma questão de tempo. Em termos de potencial, acho que tem um grande potencial. Até porque a gente vive numa sociedade muito, entre aspas, hedonista, né? De prazer a todo tempo, de evitação de dor, de sofrimento, né? Então, potencial tem, porque vai ter demanda. E a verdade é que a gente quer falar com quem já se foi, né? Todo mundo quer ter esse reencontro. Essa tecnologia tem uma tendência, assim, a explodir. E a verdade é que a gente quer ter esse reencontro.